Subi o rio e vim emar numa canoa de remo Fui caçar no gato preto, um lugar bom que só vendo Levei a minha dois canos e meu cachorro veneno Soltei no rastro de osa, o bicho saiu fervendo Meu cachorrinho é serraça, mas pra levantar uma caça Pra ele é café pequeno Dando o sinal de levante, entrou na mata fechada De repente lá no alto, ele deu uma barroada Eu falei pro companheiro, é onça e das bem criadas Minha espingarda tem bala, fico firme na cilada O senhor é de coragem, vai esperar na passagem No corredor da picada O Zé Pedro é desses homens Ninguém não...